E aí pessoal, só alegria! Hoje eu vou mostrar pra vocês aí como fazer o Frozen Money, né? Congelar o dinheiro aí, comprar de luxo, comprar qualquer veículo grátis, beleza galera? Primeiro vocês vão ter que ir no modo história, achar um caminhão, um ônibus, qualquer veículo grande, beleza galera? Então vamos lá, eu vou abrir o mapa aqui e vou mostrar qual que é a localização que você tem que ir. Aqui perto da barbearia, você vai pra cá, beleza? Vou marcar no mapa aqui, tranquilo. Lá naquela localização vai ter um peiote, que é pra você virar um animal, beleza? Então eu vou cortar o vídeo aqui. E aí Pronto galera, cheguei aqui na localização, você vai parar o caminhão aqui, beleza? Pode ser qualquer veículo grande galera, se souber o código do helicóptero pode fazer também. E aqui tem uma planta, chamada peiote, né? Você consegue se transformar em qualquer animal. Eu coloco nessa localização porque você precisa de um pássaro, beleza? Não pode ser galinha, tem que ser qualquer outro tipo de pássaro que voe. Beleza? Um pombo, uma águia. Aqui apareceu esse animal, não sei nem o nome dele. Você vai apertar pra direita, né? Segura pra direita e vai terminar a transformação, tranquilo. Aí você vai abrir o celular e fazer o salvamento rápido. Super de boa. Essa é a primeira parte, beleza galera? Aí agora a gente vai pro modo online. Salvou aqui, tranquilo. Vamos pro modo online. Eu coloco sempre em exceção por convite que carrega mais rápido, beleza? Ok. Bom galera, aqui no modo online, vocês podem ver que eu tô com 11 milhões, né? Vocês podem estar em qualquer propriedade, beleza galera? Aqui eu tô sem nenhum Deluxo, né? 11 milhões na conta. Eu vou abrir a internet aqui. Pode comprar qualquer veículo também, beleza? Vou escolher aqui o Deluxo. O meu não tá liberado o preço de fábrica, então é melhor ainda, cara. Vendendo ele, ele vale R$2,800. Você compra o Deluxo, coloca na sua garagem. Comprar mais um. Beleza. E aí deixa nessa parte aqui, ó. Eu não consigo comprar três, de boa. Deixa aqui. Desliga a internet, né? Tranquilo. Você sempre deixa naquela parte de compra, beleza galera? Se você cancelar tudo, vai comprar e o jogo vai salvar. Aí você espera essas nuvens começarem a se mexer. Quando começar a se mexer, você ativa a internet novamente. Pra quem não sabe, ativa a internet. Aperta o botão PS. Vai lá em configuração, rede. E tem lá, conexão à internet. Ativei a internet aqui, tranquilo. Vai pro modo história. Lembrando que tem que fazer a primeira parte do Franklin lá, beleza galera? É, aqui tá carregando. Desculpa aí, eu tô com a renite atacada. Esse tempo frio. Então, vocês vão tá ouvindo funga-funga aí. Nascer aqui com o Franklin. Se você nascer num carro, sai do carro. Abre o menu de interação. Modo diretor. Vai carregar aqui o modo diretor. Você vai em atores. Que é a primeira opção. Animais. E aí vai aparecer a ave que você escolheu, beleza? Escolhi aqui a ave, né? Vocês vão fazer respawn na cidade, beleza? Eu já apareci aqui. Vocês vão aparecer por aqui, ó. Na cidade. Aí o que vocês vão fazer? Vai marcar a localização. Eu sempre uso essa localização aqui. Que eu acho melhor. Tem mais caminhões, né? Fica mais fácil. Eu aperto o X. Seguro o menu de interação. Aqui eu coloco o meio dia. Aperto o X. O quadrado, né? Pra aplicar. E aí eu coloco o tempo limpo. Beleza? Pra cima eu aperto o triângulo pra pausar o tempo. Beleza. Aqui, ó. Eu seleciono o local onde eu quero fazer o teleporte. Beleza? Ó. Escolhi aqui. Aperto pra esquerda. X. Vai fazer o teleporte. Beleza, galera? Eu gosto de utilizar essa rodovia. Que é melhor. Tem mais opções de caminhões, né? Fica mais fácil. Mas aí vocês podem fazer em qualquer lugar que vocês achar melhor. Beleza? Nossa. Quase bati aqui, velho. Vamos lá. Aí aqui, tanto faz os lados, tá, galera? E se vocês morrerem, não tem problema. Você só ativar o animal de novo, né? Escolhe o mesmo animal. E tenta novamente. Beleza? Vamos lá. Aqui não tá vindo o caminhão. Deixa eu ver do outro lado. Beleza. Ó. Do outro lado tá vindo o caminhão. Eu deixo a ave alinhada, né? Com o caminhão. Seguro a setinha pra baixo. E seleciono o Franklin. E deixo aqui, ó. Quando estiver próximo de bater, eu solto a opção pra baixo. Né? Aí vai aparecer uma mensagem, ó. Apareceu. Conta até 3. E aperta o X. Beleza, galera? Se por acaso vocês errarem esse tempo e aparecer lá o Franklin, aperta o modo diretor, escolhe o animal novamente e vai tentando, galera. Às vezes você vai tentar duas, três vezes, quatro vezes, né? Aí tem que aparecer essa mensagem, ó. Se fudeu. Se apareceu, deu certo, galera. Tranquilo. Agora vai ficar a tela preta de novo. Você vai segurar o menu de interação e vai ouvir um barulho, né? Vai aparecer um barulho de opções. Depois você aperta pra cima, vai aparecer um barulho também. Dá a setinha pra cima. Aperta X. Confirma. Beleza. Vai pro modo diretor novamente. Aqui já deu tudo certo, galera. Tá de boa. Tá tudo certo. Se caso vocês errarem, continua tentando, mano. Aproveita aí que tá funcionando, beleza? Eu recomendo sempre vender de 3 a 5 carros no máximo. Se você nunca vendeu nenhum veículo. Vamos lá. Aí aqui eu vou em atores, praianos e marombeiro. Aperto X. Super de boa. Vai aparecer no mesmo local. Apareceu aqui. Segura o menu de interação. Pra cima. Sair do modo diretor. Você já vai nascer aqui no hospital. Tranquilo. Aí agora você vai pro modo online. Part Start. GTA Online. Jogar. Sessão por convite. Eu gosto de acessar a sessão por convite, que carrega mais rápido, galera. Como eu coloquei pra restaurar num apartamento, eu já vou aparecer lá. Então fica melhor. Se vocês colocarem na arena, vocês conseguem vender o Deluxo direto na arena. É até melhor, né? Vocês colocam as garagens cheias. e começam a vender lá. Como eu falei, galera. Quem nunca vendeu veículo, vende no máximo 3 a 5. No máximo de 3 a 5. Beleza? Agora, quem já vendeu, caiu no limite diário, recomendo 3 por dia. 24 horas da vida real. Beleza, galera? Não sai vendendo muito veículos, porque aí você vai caindo no limite diário e aí fica mais complicado pra você vender carro, né? Você vai levar bloqueio de conta, de vendas de carro. Aí você só vai ganhar dinheiro de missão. Então, cara, conta 24 horas da vida real. Vendeu 3? Espera 24 horas da vida real, vende mais 3. 24 horas da vida real e assim por diante. Porque se você levar limite diário, por exemplo, você vai vender 5 carros, deu limite diário. Você vai vender 4 carros, deu limite diário, vai vender 3. cada vez que você leva limite diário, diminui a quantidade de carro. E isso é por um ano, dois, pode ser até permanente. Beleza, galera? Então não abusa disso aí, cara. Começa a vender 3 por dia, no máximo 5 aí de boa. Aí aqui eu troco de lugar pra salvar, né? Troquei de lugar aqui, tranquilo. Troco de traje também pra salvar. E aí vocês vão ver que a bolinha vai estar carregando ali, ó. Beleza? Vamos apertar pra baixo, olha lá, 11 milhões. Tá tranquilo, galera. Funcionou de boa. Eu só podia comprar 2 de luxo. Aí o que eu faço? Eu vou vender esses 2, e aí eu posso comprar 3. Aí depois eu vendo os 3, né? E vou comprando cada vez mais. Cada dia eu vou comprando mais. Até você fechar 10 garagens, 20 garagens. Eu não recomendo você fazer mais que 20, porque se a Rockstar atualizar, os carros podem perder o valor. Então se, por exemplo, você fizer 100 em Day Luxo, e a Rockstar atualizar, esse 100 vai começar a valer 300 mil, 400 mil, entendeu? Igual ela faz com Easy, né? Então aproveita que tá funcionando. Eu tô batendo o veículo aqui já pra vender direto. Beleza, galera? Não abusa nas vendas. Vende aos poucos, tranquilo. Aqui ele vai ficar valendo 2,800, ó. Olha lá, vender 2,800, de boa. E é isso, galera. Quem gostou, deixa o like, se inscreve. Deixa no comentário aí se eu te ajudei. Só pra dar um incentivo aí pra gente fazer mais vídeos de dicas, né? Eu sempre tô postando no grupo do Facebook. Eu não tenho um grupo de WhatsApp, mas aí a galera tem... Sempre a gente tá se comunicando aí, descobrindo novos glitz, beleza, galera? Ó, vou chamar outro Day Luxo aqui. E galera, não abusa, mano. Não começa a vender 20, 30, 40 por dia que vai levar bloqueio de venda de veículos, né? Que é limite diário. Ó, peguei mais um aqui. Sempre que você vender, você troca de traje pra salvar. Ó, eu vou bater o veículo aqui só pra já vender de vez. E aí vocês podem fazer isso com qualquer veículo do jogo. Compre um carro, deixa na opção lá de comprar novamente, faz o teste de internet e faz todo o processo novamente, galera. Tranquilo. Quando você voltar, o carro vai estar na sua garagem. De boa. Ó lá, 2,800. Super de boa, galera. Aí eu vou aqui, ó. Troco de traje. Só pra salvar. E aí agora eu vou trocar de sessão, encontrar a nova sessão, sessão por convite, né? Pra vocês verem que é bem mais rápido. Aí é só eu fazer o processo de novo. Compro mais 3 de luxo, 4 de luxo, 5, né? Eu recomendo deixar no máximo 20 de luxo. Aí você vai vendendo de 3 em 3. Quando acabar 10, você faz mais 10. Então deixa uns 20 aí, mais ou menos. Ó, tá carregando aqui. Mas esse glitch tá muito fácil, galera. Aí, ó. Os dois de luxo vendidos. A grana tá lá. Aí se você quiser, você pode abrir o celular, né? Vai no banco. Deixa o dinheiro no banco. Se você trocar de personagem, o mesmo dinheiro que tá aqui fica dividido pros dois personagens. Olha lá. Tranquilo. Beleza, galera? Quem gostou, deixa o like, se inscreve. 17 milhões aí. Fácil, fácil. Em menos de uma hora, você consegue 28 milhões aí. De boa. E é isso aí, galera. Fui! E é isso aí.